Presidente, nós não podemos concordar com esse PLN 30, que como disse o senador Marcelo Castro, é um PLN bilionário, bilionário. São mais de 6 bilhões de reais. Esses 6 bilhões são destinados uma parte a obras especificadas. E aí não há problema, nós temos concordância. Mas uma parte do recurso é genérico, vai para o Ministério do Desenvolvimento Regional sem dizer quais são as obras. Então, nós não podemos concordar com isso. E pior ainda, senhor presidente, pior ainda, retira 1 bilhão e 400 milhões do Ministério da Educação, especificamente de universidades e institutos federais. Nós ouvimos aqui e fizemos um acordo em relação a isso, em que o senhor e o líder do governo se comprometeram com que esses recursos voltem numa outra oportunidade daqui a 15 dias, aproximadamente. Pois bem, nós vamos votar contra hoje, marcar nossa posição contra a retirada de recursos das universidades. Mas queremos reafirmar aqui, acreditamos que os senhores cumprirão o acordo, porque as universidades não podem viver com essa restrição orçamentária. Eu estive no Instituto Federal de Pirituba, em São Paulo, visitando o campus e a situação lá é calamitosa. Então, nós esperamos que esse recurso venha para suplementar o que está sendo tirado agora. E o nosso voto é contrário a esse PLN número 30.